Porque as circunstâncias do crime, se há alguém do crime organizado, há um ator independente que tem coragem de ir ao centro da cidade de Maputo, às 23 horas da manhã, disparar 25 balas e não ser encontrado, enfrenta um banco onde tem câmara de segurança e o Estado precisa nos pedir calma para investigar. Então, o Estado está a mostrar que não tem capacidade, é inconsequente, é irresponsável e é incapaz de liderar a agenda deste país. Por outro lado, se assumimos que não há freelancers que ocupam as cidades à vontade, como um Estado capturado pelo gangsterismo, como um Estado em que o crime organizado tem tutela sobre os órgãos de decisão ou sobre os detentores de poder, então, assumirmos que as forças de defesa e segurança também estão relacionadas a outros assassinatos, como Danacharce Matavel, nós sentimos vergonha e se calhar até algum desprezo pela nossa forma de fazer política. E o assassinato de Luvino Dias não acontece num momento destes dois cidadãos, não acontece num momento qualquer, acontece antes da validação dos resultados eleitorais, no momento de contencioso eleitoral e são atores que têm um papel importante no contencioso eleitoral. Mas ainda, todos nós, cidadãos moçambicanos, que usamos a via pública diariamente, vamos ignorar o fato de que o Estado moçambicano já assegurou que colocou câmaras de segurança e que aquela é uma das vias públicas sobre as quais funcionam câmaras de segurança. Vamos ignorar que está claro que duas viaturas BT-50 transitaram pela via e transitaram por um espaço que tem câmara de segurança de bancos. Vamos olhar para um outro aspecto, que é o fato de que a Praça do OMM é dos lugares mais protegidos da cidade do Maputo. Todos os dias, quando nós transitamos por aquela via, encontramos viaturas da polícia a fazerem uma patrulha contínua e constante. A pergunta é, aquela viatura maíndra que todos os dias está na Praça do OMM, onde é que estava naquele dia, naquela hora, naquele momento? Para que a polícia tivesse que levar uma hora para chegar ao local. Então, há alguma coisa que não bate. Não bate claramente. Parece que houve uma orientação para se não cumprir o seu papel de vigiar aquela zona naquele dia.